Música 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 Aqui no centro, fazendo a minha hashtag Estilo Pé de Crap A bagulha do pelo, sua cara com Pé de Crap O que é que você vai falar pra agilizar? Só quem não sabe improvisar É trabalho, é não Eu tô na improvisação do MC de projeção Pronto do coração Então fala qual é a nossa missão Porque você me escuta Só que a Rita 1 comigo julga E você tá aí Eu tô aqui sim E a minha rima tá viva Só vai me atingir de forma a sua saliva Sou bom de esquiva E a gente faz a rima que incentiva Você pode dizer que a gente aqui nunca desiste na briga E a gente sabe como joga Você cuspe o tanto que a gente na rima Quase se afoga Aqui bate Mas ainda vem se bem assim botada Se não a galera se afogada Só esmarvelada, seu notário Aqui você não faz nada com eficiência Só decora a palavra nos seus livros de ciência Eletromagnetismo, aqui não corra Invento alto o ar e já diz que tudo vem lá pra fora Vai embora Porque aqui é só um belo Você tá ligado? Diga a vida amarela Acabou com o sem vela Que sorra bela Pela 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 Senhoritos e senhoritas Momento de vocês Quem vota na minha esquerda em ratinho Mão pra cima, bate palma e grita Ei Quem vota na minha direita em choque Mão pra cima, bate palma e faz barulho Ei Certo Um voto terceiro, um voto choque Léo Voto de Léo Vai pra minha direita Para choque Choque está na final Mano pra lá Rádio Um voto choque Pela 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 Obrigado.